Bom dia! Segunda-feira, shotzinho da alegria pra não dizer tristeza. Meu almocinho de segunda-feira, olha que delícia. Fiz uma omelete com quatro ovos. A minha omelete fica linda, né? Vocês já comentaram isso. Eu posso ensinar pra vocês como eu faço. Isso aqui é uma batatinha de forno. Hum, é muito gostosa. Enfim, eu fiquei de jejum até agora, o jejum tem funcionado muito bem pra mim. Essa receita de omelete, ela é assim, de tirar o fôlego. Na verdade, não tem nada de mais. A única diferença é que eu coloco uma pequenina colherzinha de fermento em pó. Daí ela fica tipo uma tortinha e eu deixo ali na frigideira eternamente. Assim, ó, fogo baixo. Muito, muito, muito tempo e rezo também pra minha frigideira não me gongar, né? Mas olha só, comprei uma frigideira da Polishop e tá chegando. Meus problemas acabaram. E a batatinha, eu coloco ela pra pré-cozir no fogo médio. Aí a água ferve a primeira vez sem a batata. Quando a água ferver, você coloca a batata. Ferveu pela segunda vez, já tira, entendeu? Porque ela tá meio que al dente. Daí ela vai chegar no pontinho certo, depois no forno. E aí eu coloco um monte de temperinho. Tipo páprica, azeite, orégano, cheiro verde, ó. Fica uma delícia. E é isso, vamos pra part. Ai, decepção define, tá? Primeiro dia sem o Power Fit. E último, né? Porque amanhã já começa o Power Fit Turbo 3. E eu já dei uma vacilada. Depois que eu almocei, eu almocei bonitinho. Eu comi bolinha de chocolate da Cacau Show. Han, se eu ganhei ontem no sorteio... No bingo? Ganhei no bingo lá do sítio que a gente foi pra lá final de semana e aí comi. Mas enfim, esse era o meu único erro do dia. Mas não vamos focar só nos defeitos, nas qualidades também. Meu almoce foi bonitinho. Água, eu já bati tudo. Acho que falta, sei lá, 200ml que eu vou bater agora. Tudo bonitinho. Foi só um, um pequeno erro. Nada mais. Hum, vamos deixar passar. Fui seca fazer o whey com café. Acabou o whey. Droga. Vou só tomar um café mesmo. Coloquei meu cafezinho dentro do copo térmico e partiu o luto. Eu tô igual a Penélope Charmosa hoje. Vai, Eduardo. Isso. Vai, bora, 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 vai. Amanhã começa o Power Fit Turbo 3 e aí a gente já tem a lista de compras. Tudo direitinho. O Marcos foi no supermercado pra mim, comprou. E começamos amanhã com tudo. Tô animada. Tem bastante coisa. Muita coisa eu já tinha. Mas tem bastante coisa nova. O Power Fit foi um desafio de 18 dias de vida saudável que eu desenvolvi junto com a nutricionista. E ele acabou. Daí a gente criou o Power Fit Turbo 3. Porque não basta sofrer 18 dias. A gente queria sofrer mais 3. Então o Turbo 3 era assim, uma versão do Power Fit em 3 dias um pouco mais complexo, digamos, vai. Mas isso é assunto pra amanhã. Partiu, ó. Mimir. Bom dia, ansiedade. Hoje é dia 30. Terça-feira, primeiro dia oficial do Power Fit. Hoje é dia temos um cardápio super específico. Hoje não tem carne. É um cardápio que tem bastante ovo, bastante detox, shotzinho. Enfim. Vou mostrar pra vocês. Eu tô indo agora pro treino. Em jejum vou fazer funcional. Pro abdome vir. Que o tanquinho vem. Aí depois eu vim pra casa e vou ter que ir no mercadinho comprar as coisas que faltaram. Porque nem tudo tinha no supermercado ontem, sabe? Então eu vou numa vendinha de coisas saudáveis pra encontrar as sementes e etc que faltam pro cardápio de hoje. Comprinhas de agranel que faltavam pro Power Fit Turbo 3. Uma delicinha, ó. Isso aqui é leite vegetal em pó. Chia, coquinho. Um é com maracujá ultranatural. Semente de girassol e cacau em pó. Cada dia do Power Fit Turbo 3 vai ser um cardápio diferente. Hoje é um cardápio detox. Mas esse eu fiz com mais 3 litros de água. E olha só, eu nem mostro mais a água porque pra mim virou algo natural. 1 litro já foi. Faltam dois e vamos embora. O cafezinho da manhã é um shake verde. Daí são... Dois punhadinhos de espinafre. Uma bananinha congelada que eu já deixei desde ontem à noite no congelador. Meio limão. E água. Olha, eu deixei batendo bastante. Ficou assim. Se é bom... É outra história que eu vou te contar agora. Meu Deus, não tá aparecendo, né? Olha isso aqui. Meu Deus. O cheiro é bom. Juro. Não é bom. Mas não é ruim. É tomável. Vai. Bem tomável. Enquanto eu tomo o shake, eu vou fazer o complemento do café da manhã, que é o mingauzinho funcional. Aí vai uma xícara de leite vegetal. Foi. Três colheres de sopa de aveia em flocos. Uma colher de sobremesa rasa de mel. Três colheres de sopa de coco em lascas. Uma. Duas. Nossa, eu acho que isso vai ficar bom. Três colheres de sopa de coco em lasca. Uma colher de sobremesa rasa de chia. Pronto. Agora leva tudo pro fogo. Olha, tô terminando o meu shake. Meu mingauzinho tá no fogo. E isso aqui é um pudim que eu já deixei pronto. Um pudim de chia. Porque ele tem que ficar na geladeira três horas. E ele é o meu lanchinho da tarde. Então vai pra geladeira agora. Mingauzinho tá pronto. Finalizei com canela. E esse é o complemento do meu café da manhã no cardápio detox de hoje. Hoje meu almoço foi digno de ser filmado, viu? Segui a risca. Omelete com dois ovos e duas claras. Purê de batata baroa e vegetais verdes. Eu coloquei espinafre. É couve e refoguei no alho. São sete e quinze da noite, sim. Deveria ter comido meu pudim de café da tarde. Deveria. Lembrei. Não. Senti fome nenhuma. Completamente focada no trabalho. Eu abri o grupo do Turbo 3 e vi todo mundo comendo pudim. Falei, meu Deus! Esqueci do pudim. Olha, ele ficou durinho mesmo. Aí, de coberturazinha, a sugestão é amêndoa. Aí o Marcos comprou errado pra mim. Ele comprou amêndoa defumada, mas é uma delícia. Eu vou ou triturar ou partir e colocar aqui em cima. Acho que vai ficar muito bom. E eu ainda não provei esse pudim. Pronto. Eu tô de top. Parece que eu tô de sutiã. Gente, a consistência é muito bonita desse pudim. Coloquei a macadamia cortadinha em cima e vou provar pela primeira vez. Eu tava mastigando a macadamia agora. Que maravilhosa. Macadamia não, amêndoa. Tem cheiro de iogurte. Hum! É muito bom. Hum! É bem bom. Faça. Olha aqui. Olha. A consistência pra vocês verem. Hum! Esse pudim, amiga do céu, faça. É muito bom. Primeiro, não tem nada a ver com pudim. Pudim normal, tá? Eu odeio coisas que têm a mesma palavra. E aí você cria uma expectativa de que parece o sabor. E quando você come, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É só a consistência de pudim. Mas é uma delícia e é muito fácil. Você compra aquele iogurte semi-desnatado, que é só o copinho. Aí vai um copinho dele inteiro. Coloca mais ou menos 20 gramas de chia. Mexe, mexe, mexe. Uma colher de sopa de aveia. Mexe, mexe, mexe. Coloca na geladeira por 3 horas. Então é bom você se preparar. Tipo, faz um dia antes ou faz de manhã pra comer à tarde. Aí depois de 3 horas ele vai estar essa consistência que eu mostrei. Você pode rechear com o que você quiser. Pode colocar canela, pode colocar amêndoa, pode colocar chocolate picado 70. Fica, ó, uma delícia. Estou apaixonada. Passando para registrar a minha jantinha. Omelete era pra fazer com 3 ovos. Isso eu fiz com 2, porque eu tô sem fome nenhuma. Tanto que eu nem coloquei saladinha. E essa aqui é minha última garrafa de água dos 3 litros. Eu amei o cardápio de hoje do Turbo. O de amanhã já saiu. Amei também, porque amanhã tem tapioca, tem franguinho. Vai ser um arraso. Bom dia. Quarta-feira. Ah, muito. 8h21 de quarta-feira. Acabei de chegar do funcional. Tô amando o funcional, gente. Eu tô sentindo tanta diferença. Diferença no meu braço. Diferença no meu abdômen. Diferença em tudo. Cada dia eu fico mais motivada e mais motivada e mais motivada. Sério. Vamos arrasar. Até o final do ano eu tô assim, ó. Gostosa. Gostosa. Eu creio. E esse Power Fit Turbo 3 tá sendo assim. Três dias de muitas receitinhas incríveis e saudáveis. Pra vocês terem noção de como é o desafio. A gente recebe todo dia um cardápio, né? No Turbo 3. E hoje é o cardápio Low FODMAP. FODMAP. Sei lá. Acho que é FODMAP. Sei lá. Mas enfim, o café da manhã, ó, 30 gramas de tapioca mais dois ovos mistidos. Pode misturar os dois ingredientes como se fosse a crepioca. Aí o almoço nós temos fila de frango, cenoura, abobrinha, batata baroa assada. Em último caso pode ser a inglesa. Aí o café da tarde vai ser um muffin de banana, né? Que delícia. Uma banana, um ovo, uma colher de sopa de farinha. De amêndoas, mais meio scoop de whey, uma colher de sopa de fermento. Aí deixa tudo numa forminha de silicone. Ai, não tá focando bem essa câmera, né? Mas enfim, escutem a minha voz. Porque o foco dela não é tão legal. E aí vai ficar de 15 a 20 minutos no forno. Enfim, vem tudo bonitinho, tá vendo? O de ontem também veio tudo bonitinho. E assim fica muito mais fácil, né? E as meninas seguem aqui no grupo, todo mundo focada e eu também. Cafézinho da manhã, dois ovos mexidos, mais tapioca. Almocinho pronto, de quarta. Bye, my love. As quartas-feiras o Marcos consegue almoçar comigo. Nem todas, né amor? Mas algumas ele consegue, porque ele atende aqui embaixo de casa, bem pertinho. A câmera não foca em você de jeito nenhum. Agora sim, esses olhos perfeitos. Bora almoçar. Oiê, tô fazendo meu cafezinho da tarde. Isso aqui é um muffin saudável de banana. Acho que vai dar bom e eu tô ao vivo aqui com várias pessoas enquanto eu faço meu vlog do PowerFit. Só pra mostrar que eu sou compromissada. Eu tava aqui na live, mas vim mostrar minha refeição. Depois deixo a receitinha também. Que nessa semana temos várias receitas incríveis. Vocês perceberam, né? Uhum, percebi. E vou te falar um negócio. O que é esse muffin? O que que é esse muffin? É muito bom. Maravilhoso. Olha só, gente, como ficou o muffin. Eu coloquei o chocolate aí e parece que queimou, mas não é. Porque o chocolate é dark, 70%. E aí subiu. Não recomendo, tá? Sabe a receita original que não tem chocolate. Mas ficou uma delícia. Estou chocada. Olha isso, é um muffin mesmo. Simplesmente impecável. Só ensino se você parar agora, se inscrever no canal e deixar um like. Se não, não vou ensinar. Tô esperando. Deixou? Agora sim. Eu mesma assistindo o vlog que acabou de sair do PowerFit semana 3. Se você não viu, assista que tá muito bom. Eu não consegui falar direito com vocês naquela hora porque eu tava fazendo live. Mas, gente, o muffin ficou muito gostoso, muito gostoso. Pega aí a receita, ó. Uma banana amassada, um ovo, uma colher de sopa de farinha de amêndoa, uma colher de chá de fermento em pó. O que mais? Eu coloquei três tabletes picados de chocolate dark, mas não deu certo. Eu não coloque então, porque nem tava na receita. Eu que inventei. Tinha mais coisa. Ah, meio scoop de whey. Aí você mexe tudo e coloca em forminha de silicone e coloca a 180 graus no forno por 15 a 20 minutos. No meu foram três minutos e já tava perfeito. Ia quase queimando, inclusive. Maravilhoso! Muito bom. Agora são 7h21 da noite. Eu tô terminando ainda de bater a meta dos 3 litros de água. Hoje, né, a meta do dia do PowerFit Turbo 3 era o cardápio Foodmap, que foi bem tranquilo. 3 litros de água, mais exercício físico. Então, já bati o exercício físico. A alimentação ainda tô batendo e a água também. Vai dar tudo certo. Acabei de tomar o café da tarde, que deveria ter tomado mais cedo, mas não deu tempo. Hoje é o último dia do mês, tá? Dia 31. Ou seja, muitas coisas de finanças pra resolver da empresa. E... O que é mais? Depois eu vou jantar. Já tô com fome, inclusive. Olha que legal a receitinha de hoje pro jantar. É uma panqueca de espinafre. Sério, gente. Deve ficar muito bom. Aí vai espinafre, ovos, farinha de amêndoa, uma pitadinha de sal e você recheia com frango desfriado. Desfriado. Diz. Desfiado. São dois ovinhos. Amêndoas. Deixa eu ver o quanto de amêndoas. Duas colheres de sopa de farinha de amêndoa, uma xícara de espinafre cru. Aí você bate tudo no liquidificador, tempera, né? Com salzinho e etc. Vai pra frigideira e recheia com frango. Olha que legal. Uma panqueca de massa verde. Ficou pronta. Vamos ver se tá boa. Impecável. Ficou maravilhosa. A massinha é uma delícia. Sério, ela ficou diferente, assim, né? Por ser verde, mas ela ficou com um gostinho, assim, o espinafre lá no fundo. Olha, depois dessa, eu vou até dormir feliz. Bom dia! Quinta-feila! Só pra igreja, hein, filha? Hoje eu fiquei, assim, tirei a manhã pra ficar tomando um café na varanda e fazendo nada, porque eu tô precisando muito relaxar minha cabeça, sabe? Agora sim, hoje eu não tomei shot, não tomei nada. Agora sim, eu tomo meu cafezinho já com whey. Fica uma delícia. Hoje o desafio do PowerFit Turbo 3 é um cardápio inibidor de doce. Confesso que o meu problema não é doce. Eu sou de boas, digamos. Se eu não tiver na geladeira, eu simplesmente não como. E quando eu como é bem pouquinho e eu lido muito bem com o zero açúcar, enfim. Então eu não vou seguir a risca o cardápio de hoje. Eu tô tendo necessidade de um detox, então eu vou tomar o meu chazinho PowerFit, que eu adoro. E pra inibidor também tem o pirulito do PowerFit, que é uma delícia. Eu também vou chupar um pirulitinho hoje. E é isso. Mais uma receitinha pra vocês, que eu já sei que é sucesso, porque as meninas do grupo estão assim, pirando. É um shake de maracujá. E ele tá no cardápio de hoje, como café da manhã. É uma popa de maracujá, tá? Eu comprei essa daqui no supermercado mesmo. Ó, normal. Aí, uma banana congelada, que eu já congelei ontem. Eu já sabia que ia ter hoje, ó. E leite vegetal. Como o meu leite vegetal é leite vegetal de coco, eu não preciso de leite de coco. Mas se não, entraria leite de coco também, se o seu leite vegetal for de amêndoa, tá? Mais ou menos uma xícara. Olha, vocês estão me devendo, mas é muita coisa, tá? Depois desse vídeo, assim, vocês estão me devendo muitos likes. Vocês não estão entendendo o quanto isso é bom. Tem gosto, sabe, de que de picolé de maracujá. Hum, que delícia, cara. Tô fazendo meu almocinho, nada mais é do que um mexidão. Coloquei bastante frango, três ovos, um pouquinho de arroz, tá vendo? Tomatinho, couve, cenoura. No cardápio do Power Fit hoje é peixinho, mas eu não tenho peixe aqui. E eu quis inserir um carboidrato, porque hoje eu vou fazer um treino pesado na luta. Então, vai ser isso. Cheguei da luta agora. Ai, tô meio niopró, que tava morrendo de fome. Agora eu vou jantar. Aqui tem frango, meia fatia de mussarela, couve e tomatinho. Que meu amor fez, meu amor tá jantando. De marcos tem arroz, mas eu não tô afim de comer arroz, não. Bom dia, sociedade, sexta-feira. Já são meio dia já. Eu acordei, também um café, fui pro Pilates, voltei, fiz aqueles muffins de banana de novo. Maravilhoso, gente, muito gostoso, sério, façam. Arrumei e vim tomar um café com uma amiga, comi tudo fitness. Agora eu só saio pra lugar fitness. Comi uma coxinha de batata, batata doce a massa, e por dentro era carne de jaca. Cara, surreal, surreal, delícia. E agora eu vou resolver mais umas pendências na rua e depois vou pra casa. Ontem eu não bati a meta do desafio do dia, porque eu não consegui a alimentação. Fiz outra, né, por minha conta. E eu não bati a água, vocês acreditam? Não consegui nem dois litros, foi um litro e alguma coisa. Fiquei arrasada. E hoje eu ainda tô no 500ml. Tem que correr pra dar conta, né. Sexta-feira eu já fico com a energia mais baixa. Pouco espaço na mente, mas vai dar tudo certo. Vambora. Gente, são 8h45 da noite. Definitivamente eu não sirvo pra fazer vlog nas sextas-feiras, né. Eu fico muito cansada, cara. E eu nem sei se eu tenho tantas coisas boas pra falar hoje sobre a dieta. Porque eu comi o yakisoba que eu tanto sonhei. Lá em São Paulo veio aquele molho de yakisoba. Quem lembra? No último vlog. Aí eu pedi, tava bem gostoso de filé mignon e tal. Aí fiz os muffins de manhã. E agora, à noite, tarde pra noite, eu fiz o mingau de aveia e já deixei na geladeira pra manhã. Mingau de aveia, não. Mingau de chia. Porque tem que ficar 3 horas na geladeira, né. Enfim. Agora nós estamos indo em um aniversário. E eu tô indo bem preparada pra não beber, tá vendo? Tô de parabéns. E olha que o desafio acabou, mas eu sigo firme e forte. Eu vou tentar não criar um nome pro que eu tô vivendo agora. Porque senão eu começo a me sentir pressionada. E eu não gosto. Eu tô vivendo a minha vida. Ah, Letícia, você vai ficar sem beber até quando? Não sei. Quando eu sentir vontade de beber, eu bebo. Ah, você vai ficar sem comer um hambúrguer até quando? Não sei. Se um dia eu sentir vontade, talvez eu coma. Eu quero ser leve, assim, sabe. Focar no meu propósito. O que eu tinha pra fazer de desafio, de cumprir meta e etc. Eu já cumpri. Agora é estilo de vida mesmo. Porque senão, não se sustenta. Pelo menos não pra mim. Não é o meu perfil. Eu não consigo viver assim a vida inteira, entende? Então eu tô tentando ser leve comigo mesmo. O que é, amor? Porque eu trabalhei até oito horas. Eu queria mandar um áudio e eu tava fazendo um... Aí a gente já tá com a minha. É, enfim. Deixa eu mostrar aqui na minha bolsa, peraí. Olha só, essa aqui é minha bolsa perfeita. Inclusive é JB, Jorge Bischoff. Aí aqui dentro tem um copo Stanley. E eu levei, tipo, o pote inteiro do chá. Porque se eu levasse só o sachê, ia ser pouco pra noite inteira, entendeu? Eu levei o pote inteiro assim. Eu posso, tipo assim, colocar meia dosezinha pra um copo do que uma inteira. Senão eu vou ficar louca, né? Porque aqui tem cafeína incluso. Mas enfim. Me tornei com a mastermia. Marombeira que leva chá dentro da bolsa de luxo. É sobre isso. Sábado de sol. Tchau, tchau. Aluguei um caminho pra levar a galera pra Cuba e feijão. Bom dia, sociedade. Hoje é sábado. Meu Deus, o tempo passou muito rápido. Essa semana passou voando. Ontem eu fui no Aniver. Filmei nada. Fiquei com vergonha. Tava com muita gente lá. Mas eu não comi nada que preste. Tirando que eu não consumi álcool. Fiz o meu chazinho. Aí eu comi... Ah, nem tanto assim. Mas eu comi bastante torradinhas, né? Pão. Caldo verde. Caponatas. Tava muito bom. Mas enfim. Cheguei em casa, dormi. Apenas. Nem jantei nada. Hoje acordei. Nesse instante. Ai, tem uma mosca aqui. Fiz meu cafezinho. Vou misturar. Ó, meu amor chegou. Vou misturar. Olha, meu amor chegou com a feira. Pera aí que eu vou mostrar. Uhul. Filho. Papai trouxe muitas folhas. Tá uma bagunça. Tá mesmo. Eu vou misturar whey protein no meu café. E vou descer correndo que eu já tô atrasada. Que eu vou treinar. Porque sabadou, mas a gente treina mesmo assim. Porque a gente ama muito a aromba. Depois a gente se fala mais. Marcos fez o almoço do século. Ficou muito bom. Essa receita tá lá no meu Instagram. Que eu postei pras pessoas reproduzirem no dia dos namorados. Tá lá no Reels. Então, entra lá. Que é arroba. O leite secado compensa, tá? É uma tilápia assada com batata assada e um molho pesto. Que é o molho pesto. Um jeito delícia de comer saudável. E saindo um pouquinho do óbvio. da rotina de cardápio nutricional. Mas ainda assim, sem descer ladeira abaixo. Ficou muito gostoso. Não é à toa que eu vou me casar. A saga casa em que é bom. Jantinha de hoje. Tapioca com molho pesto do almoço. Franguinho, tiras. É, vida boa! Essa é a vida que eu pedi a Deus. Trabalha mesmo, homem. A vingança de todas as mulheres desse Brasil. Se eu te vinguei nesse instante, comenta aqui. Bom dia, sociedade. Hoje é domingon. Tô fazendo meu cafezinho da manhã. Um toast com dois ovos. Queijo parmesão. Gosto de colocar uma colher de chá de encoto. Pra ficar bem cremoso. E orégano. Ontem eu fumei muito mal, né? Mas foi basicamente as refeições que eu falei que eu fiz. Ontem eu comi um chocolatinho também, da Cacau Show. Minha meta agora é, passa a semana inteira sem açúcar. E no final de semana, tente. Tente dar o seu melhor. Sem se cobrar tanto. Porque eu já tô começando a ficar meio assim, noiada, sabe? Não é isso que eu quero. Café da manhã de milhões. Almoço de domingo. Temos esse brócolis recheado, que eu mesmo fiz, tá? Vamos ver se vai ficar bom mesmo. É receita da Paola Carosella. Vindo aqui no YouTube mesmo. E pedimos alcatra. Um quilo de alcatra. É um delícia também. Tá até passando uma ambulância para nos salvar depois desse brócolis. Paola, eu te amo. Sinto sua falta no Masterchef. Mas essa receita foi o flop desse PowerFit, tá? Fechamos a temporada do PowerFit. Um mês de vlog, coisa que eu nunca fiz nesse canal. Foi o flop desse PowerFit. Nada com nada. Não façam esse brócolis. Ficou muito ruim, cara. Não é que ficou muito ruim. É que não tem graça nenhuma. Um monte de passo pra nada. Se você fizer um molho branco com ricota, vai ficar mais gostoso do que 700. Passos pra brócolis com gosto de brócolis. Música Se inscreva no canal.